Glória a Deus, meus irmãos, nós estamos alegres de estar aqui nessa noite, de estar na presença de Deus, cultuando ao Senhor com alegria em nosso coração e nessa noite queremos meditar na Palavra de Deus, quero que você abra a sua Bíblia, abra a Bíblia comigo, 1º Reis capítulo 19, versículo 14 e depois o versículo 18, diz a Bíblia, Ele respondeu, Ele quem? Elias respondeu ao Senhor que o chamava, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e só eu fiquei e procuram tirar-me a vida, verso 18 agora, disse o Senhor, também conservei em Israel sete mil de todos os joelhos que que não se dobraram a baal e toda boca que não o beijou, amém? Diga comigo, tem mais do que a gente pensa, amém? Tem mais do que a gente pensa, irmãos, a nossa imaginação é curta diante daquilo que Deus está fazendo. Amados, às vezes, quando nós recebemos uma missão, uma tarefa, quando estamos em desafios, em guerra, em batalha, e quando estamos lutando as nossas lutas, as nossas pelejas, às vezes, o nosso foco, ele fica tanto em nós, que a gente pensa que só a gente está lutando. E na hora que a gente pensa assim, tudo que era para dar errado deu comigo e parece que só eu, só eu estou lutando, só eu estou na batalha. E parece que as dificuldades das pessoas à nossa volta não existem mais, só a nossa. Parece que é só a nossa luta. Para nós entendermos esse contexto, nós vamos um pouquinho para trás, para trás e vamos lembrar deste homem chamado Elias, que recebeu uma missão de Deus, num período de crise espiritual, grande crise espiritual, que não seria diferente do nosso tempo, talvez. Um período de apostasia, um período de crenças estranhas, um período de mistura entre o santo e o sagrado, em que o culto a Deus em Israel, não era fora, em Israel, se corrompeu, onde o culto a Deus estava misturado com o culto de Baal, onde não havia um discernimento, o templo, o altar de Deus estava abandonado, esquecido e por causa de uma mulher chamada Jezabel, o povo se corrompeu naquele período. Elias recebe uma missão de restaurar, de trazer de volta a consciência do povo ao Deus verdadeiro, convertê-los novamente ao Deus verdadeiro. E meus queridos, nem sempre trazer pessoas de volta à realidade é tão fácil, é tão simples. Os desafios, às vezes, são maiores do que a gente possa imaginar. Alguém que já experimentou Deus e, de repente, ele se afasta, como foi o caso da nação de Israel. E Elias, ele entra nessa batalha não imaginando todos os percalços que haveria, todas as dificuldades que haveria. Quando ele faz uma oração, ele nunca pensou que uma oração custaria tão caro para um homem. Ele vai lá e entrega uma mensagem para o rei de Israel e profetiza, dizendo, diz o Senhor assim, desta forma, não haverá chuva nem orvalho sobre esta terra. Segundo a minha palavra. E o negócio funciona, irmão. Para de chover. Para de chover e a crise vem, porque tudo está estabilizado. Somos tão frágeis. Aquela estrutura que você acha que é demais, isso é tão frágil, irmão. Só escute. Um país igual o nosso é um país forte, não é? Recursos. Se os caminhoneiros para uma semana, você passa fome. Para você ver como é frágil. Tem... Hoje produz tudo. O Brasil sustenta... O Brasil sustenta um bilhão de pessoas fora desse país, segundo o nosso presidente. Um bilhão de pessoas são sustentadas pelo Brasil. Mas se der uma crise de seca, três anos. Nós não vamos sustentar nem nós mesmos. Porque nós somos frágeis demais. A gente pensa que é forte, mas nós não somos. Nós somos muito frágeis. É por isso que nenhum homem deveria viver sem todos os dias pedir a ajuda de Deus. Todos os seres humanos, todos os dias, ele devia lembrar das suas fragilidades, como a oração do salmista, que disse, Senhor, faz-me contar os meus dias, para que eu lembre todos os dias, quão frágil eu sou. Fragilidade. Fragilidade. Nós somos feitos de fragilidade. Quer ver? A Bíblia diz, fala sobre a nossa estrutura. Qual é a nossa estrutura? Quantos lembram? Pó. Salmista disse, que assim como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece de nós, porque conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, irmão, nós somos muito, muito frágeis, mais do que nós pensamos. Não tem ninguém nesse lugar que esteja num lugar tão seguro, tão tranquilo, que possa dizer, aqui ninguém me pega, aqui ninguém me atinge. E é interessante, irmãos, que às vezes a gente pensa que toda missão, que todo propósito é sobre nós. Que nós somos o centro onde todas as coisas giram em torno de nós. Nós precisamos lembrar de uma coisa que não é sobre nós. É sobre Ele. É sobre Deus. Não era Elias que tinha comprado uma briga com o desvio de Israel. Nunca foi de Elias. Não. Se você se envolver com salvação de almas, isso não é seu. Isso é Deus que depositou aí dentro. Se você um dia se ver contribuindo para um missionário que você nunca viu na tua vida, mas nascer dentro de você um desejo de ajudá-lo, isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver com o mover de Deus na sua vida. Porque sozinho você jamais ia fazer isso. O problema é que o Elias, ele confundiu tudo. Ele pensou que aquilo era dele. E ele começa até a querer fazer um grau com Deus. O Senhor, o seguinte, faz aí para você ver. O pessoal desviou tudo, Senhor. Só eu estou crente aí agora. Então, na verdade, o Senhor me usou porque não tinha mais ninguém. Era isso que ele estava dizendo para Deus. Senhor, só eu estou defendendo a tua bandeira, Senhor. Santidade, só eu. Profeta, só eu. Fiel, só eu. Pregador, só eu. Cantor, só eu. Só eu, Senhor. Ei, irmão. Se tem uma coisa de Deus, nunca vai ter dificuldade. É de substituir. É de levantar alguém. Eu preguei aqui, não sei qual foi o dia que eu estava falando. Que Abraão disse, sabe por que Abraão não se apegou ao filho? Abraão não se apagou ao filho porque ele tinha consciência de uma coisa. O que é meu filho? Se eu me apegar a ele mais do que em Deus. O que é meus bens? Se eu me apegar a eles mais do que em Deus. Por isso que Abraão não negou seu filho, sabe por quê? A Bíblia declara em Hebreus. Que ele, o Senhor, Deus, poderia dar cinzas. Por isso que ele, aquele não estava brincando de sacrificar filho. Ele ia queimar aquele filho em cima daquele altar se Deus não impede ele. Porque na cabeça do Abraão, estava girando o seguinte pensamento. Deus, ele pode, depois de eu queimar esse rapaz, levantar ele das cinzas e me dar um filho. Porque para ele nada é difícil. Então, para Abraão, Deus era mais importante do que o seu filho. Eu quero dizer a você, meu irmão, Deus precisa ser mais importante do que o que você tem. Do que a sua casa, do que a sua família, do que o seu casamento, do que o seu noivado, do que o seu futuro. Deus precisa ser mais importante. Mas o Elias estava declarando, Senhor, só sobrou eu. É por isso que tu está me usando, ei. Não sobrou só você. Deus tem muita gente nessa terra que ele pode levantar e usar a hora que ele quiser. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, essa história, a história de Elias, não é? É uma história que foi escrita, é uma história maravilhosa, linda. Ninguém vai desfazer do ministério de Elias, porque ele é considerado, ele é chamado. Tanto que o ministério de João Batista, ele é uma continuação, parece, do ministério de Elias. Mas eis que eu vos envio novamente o profeta Elias, que era João Batista, que até os espíritas se engarram nisso aí, dizendo que era uma reencarnação de João Batista. Não é de reclamação. Deus não precisa dessas coisas, não é? Amém? Agora, entendam comigo que, mesmo que a história de Elias seja bonita, irmãos, mesmo que a história de Elias seja bonita, Existem histórias paralelas, que correm paralelos à nossa. Não tem só a tua história, tem uma história ao lado da sua. Não tem só você, tem alguém do seu lado. Não tem só você lutando, tem alguém lutando do seu lado. Não tem só você sonhando, tem alguém sonhando do seu lado. Não tem alguém tocando, não é só você tocando o céu, tem alguém tocando o céu do teu lado. E eu quero dizer aos irmãos, que sem que a gente possa imaginar, Elias declara algumas coisas para Deus, dizendo no capítulo 19, versículo 10, e respondeu, Tenho sido zeloso do Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares, mataram teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora procuram tirar minha vida. Ele estava recém saído do deserto, agora estava na caverna. E lá, no deserto, ele já havia dito, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém. Tira minha vida. Essas orações feitas nas horas das crises, irmãos, ainda bem que Deus não responde. Deus não entende dessa forma. Derribaram teus altares, mataram teus profetas à espada. 1 Reis 18, 4 diz, porque sucedeu que destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, aí a Bíblia diz que Obadias, Obadias, tomou cem profetas, então não matou todos. Quando Obadias soube que Jezabel ia matar todos, ele pegou cem profetas, escondeu. E eu quero dizer a você, Satanás pode ter cegado muita gente no século XXI, mas o Espírito Santo já pegou um punhado na mão dele. Aleluia. Guardou e disse, nesse aqui, Satanás, tu não vai tocar. Esses aqui são meus, são remanescentes, são minha voz, são a pureza da minha graça. Esses aqui vão continuar proclamando o meu nome, fazendo barulho na terra. Esses aqui vão continuar. E eu tenho certeza que tem desses aqui nessa noite, neste ambiente, neste lugar, dizendo, eu estou aqui, Deus. Eu continuo de pé. Tem oração na minha casa. Tem adoração na minha casa. Tem jejum na minha casa. Eu continuo crente. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, conservados, a Bíblia diz pelo Senhor. Obadias tomou cem profetas e de cinquenta e cinquenta os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Deus não estava cuidando só da história de Elias, mas cuidando da história de outros cem profetas. Mas fora esses cem, tinha mais seis mil e novecentos. Seis mil e novecentos. Para inteirar os sete mil, não é? Então aqui ele destaca o Obadias com cem, mas tinha seis mil e novecentos. Que alguém escondeu em algum lugar também. Ou que estava meio quieto por lá. Mas continuavam fiéis. Tem uns períodos da vida da gente, irmãos, que a gente pensa, quem é que está me vendo, me olhando, me enxergando. E é interessante, irmãos, que às vezes a gente esquece que Deus enxerga tudo, vê tudo, que nada foge dos olhos dele, que nada escapa dos olhos dele. Às vezes a gente se sente injustiçado, abandonado e esquecido. Às vezes a gente se sente como pessoas que não têm muito valor. Como que fosse assim, Deus tem me preocupado com muita coisa para preocupar comigo. Deus tem que cuidar de muita coisa grande para cuidar de mim. Ih, rapaz, até chegar a minha vez vai demorar, a fila é cumprida, irmão. Eu tenho uma notícia muito boa para te dar. No céu não tem fila. Se no céu tiver fila, Deus deixou de ser onipresente. Se no céu tiver fila, Deus deixou de ser onisciente. Mas como Ele é onisciente, onipresente, Ele não tem fila. Ele atende a cada um individualmente. Enquanto o rosto dEle está na tua frente, está na frente do teu irmão, está na frente do outro, do outro e do outro. Todos, ninguém pega ele de costa, todo mundo pega ele de frente. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite. O teu caso não é inferior a um Elias que possa existir no nosso tempo. Pode existir até gente, meu irmão. Para o pastor, capaz mesmo. Aquele irmão que prega lá tem milhões de likes lá no negócio dele, pastor. Eu nem página no Facebook não tenho. Meu irmão, se Deus se empolgasse com um like, nós já estávamos mortos. Eu quero dizer a você nessa noite, esse Deus que nós servimos, Ele não se empolga com posição. Ele tem compromisso com o fiel. Com o fiel. O Elias talvez fosse um desses dos likes, se fosse hoje, né? O Elias talvez fosse um desses das páginas que cada postagem que faz recebe um milhão de likes. Dois milhões de likes. O Elias seria um desses. Talvez o Elias tivesse da senhora, olha aí, toda prova. Não, rapaz, não é só a tua página que eu visito, não. Tem mais. Tem umas pequenininhas aí de dez likes cada vídeo. Mas eu estou visitando eles, eu estou vendo eles também. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite. Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com a tua vida. Deus está preocupado com a tua família. Deus está preocupado com o teu ministério e com a tua chamada. Deus está preocupado. Eu me lembro quando eu estava em Minas e a gente andava distâncias longas para visitar uma família. Eu servia a ceia naqueles copinhos de iogurte que os irmãos lavavam para conservar em casa. E às vezes estava eu na sala, eu sempre fui bem empolgado. E às vezes eu pregava para cinco irmãos na sala da casa, igual eu estivesse pregando em uma congressão para cinco mil pessoas. E eu me empolgava, esquecia do horário, meu irmão, e o negócio era forte. Eu me sentia, meu Deus do céu, eu me sentia grande, gigante. E animado demais. A minha esposa, quando eu estava olhadinho no relógio, eu me lembro dessa ocasião que nós fomos pregar na casa da irmã Osmarina. Irmã Osmarina. Ela morava num cantão, num fim de mundo. E o seu episódio lá nesse dia... Gasparina. Obrigado, Gasparina. Eu me lembro que lá de vez em quando aparecia uma saracura assim na casa dela. Já tinha uma espingardinha lá. E um dia eu vi uma saracura debaixo de uma parreira de maracujá. E eu digo, vamos matar aquela saracura para comer. Mãe empresta a espingarda. Mãe emprestou a espingarda. Eu fui lá no fundo, mirei, olhei pelos pés. Não dava para ver a saracura, só dava para ver os pés na parte de baixo da parreira. E eu toquei o lixumbo na bichinha. E não era, irmão. A saracura tinha saído e entrado a galinha da irmã no lugar. E quando eu vi a galinha já saiu rolando lá no chão. E a irmã olhou para mim, muito engraçada, e disse, ô pastor, é só dizer que queria comer uma galinha que eu matava sem problema nenhum. Precisa matar ela no tiro. E nós lá naquele esfim de mundo, irmão, eu pregando para aquela família. Até hoje a gente lembra muito, porque agora há poucos dias estivemos lá, perto de onde eles moravam. E os irmãos lembram de uma história de 20 anos atrás, de 25 anos atrás. E eu empolgado, pregando, e a Gisela olhando no relógio, estava escurecendo. E a moto que o irmão me emprestou não tinha farol. Uma grale grande e escureceu mesmo. E eu esqueci do horário. Perdi, me perdi. E fui embora naquele culto mais comprido do que o culto que o Paulo pregou e o outro caiu da janela. E fui embora. Aí daqui a pouco ele escureceu, vamos embora. Aí me mantém uma lanterninha para emprestar. A irmã me emprestou uma lanterninha. A Gisela, grávida, não sei quantos meses naquela época, ela me abraçou aqui e com a lanterninha ali aclareando a estrada. E na arrancada, tinha um morro bem alto. E quando eu arranquei a grale, ela levantou a roda e a mãe dela ficou para trás, irmão. E lá fui eu, sozinho. Andei uns metros para frente. Eu senti que a mãozinha que estava abraçada comigo tinha me largado. Olhei para trás e ela estava em pézinha, lá no chão. Foi muito esperto naquele dia. Ela caiu em pé. Quando a moto levantou, ela já se largou em pézinha. E naquele período em que nós estávamos naqueles fins de mundo, ninguém nos vendo. Vocês nunca iam saber dessa história se eu não contasse aqui. Mas o céu, irmão, estava cada dia junto conosco. Vendo cada pregação. Vendo cada visita. Vendo cada culto. Aleluia. Chorava, às vezes, sozinho por aquelas estradas. Só eu e Deus. Minha esposa, às vezes, comigo. Nós andávamos sozinho, quilômetros a pé. Mas o Espírito Santo sempre sobre a minha vida. Eu imagino esses sete mil joelhos que não se dobraram. Todo mundo estava de olho em Elias. Atenção era Elias. Tudo era sobre Elias. E eu imagino esses sete mil joelhos. Talvez pensando, meu Deus, ninguém vê nós aqui. Ninguém nos vê aqui. Parece que estamos isolados. E o céu, às vezes, fica em silêncio mesmo. Mas tem o dia que o céu brada. Tem o dia que o céu se abre e Deus diz, ei. Eu tenho sete mil. Pode que ninguém viu você. Mas ele disse que você é dele. Pertence a ele. Os sete mil são meus. Quem conservou sou eu. Quem está protegendo sou eu. Se não foram pegos, foi por minha proteção. Se ninguém pegou, fui eu que os protegi. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite. Pode que ninguém conhece a tua história. Mas a tua história já passou no trono. Deus já conhece ela. E Deus sabe que você é. Faz parte de um projeto e de um pacto dele. Glória a Deus. Meus irmãos. Esses sete mil joelhos conservados pelo Senhor. O testemunho que se dá destes sete mil. Não foi dado por nenhum profeta. Nenhum profeta profetizou sobre eles. Ninguém mencionou o nome deles. Ninguém falou deles. Quem falou foi o próprio Deus. O próprio Deus falou deles. E eu quero dizer a você. Posso que ninguém fale de você. Mas Deus fala de você. Eu me lembro quando eu estava voltando de Minas. Estava voltando de Minas Gerais. A gente ficou sete anos lá em Minas. Quando eu voltei para Santa Catarina. Eu era internacionalmente desconhecido. Internacionalmente desconhecido. Eu me lembro do dia que eu estava na fila da convenção. E tinha uns irmãos na minha frente. E eu estava brincando ali, rindo. Caçoando com um amigo meu. E eu estava dizendo para ele, irmão. É engraçado, eu disse. Lá em Minas Gerais, a gente é pastor. Daí quando vai descendo para o estado de São Paulo. A gente vai virando evangelista. E quando vai chegando, a gente vira presbítero. Daí o irmão que estava na minha frente. Diz assim, vai ver, você não é nada. Eu disse aleluia. É verdade, irmão. A gente não é nada mesmo. É Ele que é tudo em nós, irmão. Ele é tudo em nós. Quando eu cheguei nessa Santa Catarina, ninguém sabia quem era o irmão Cláudio Caetano. Ninguém sabia, ninguém me conhecia. O meu nome nem lá na convenção não estava. E eu pensei, conversando com a minha esposa, eu disse. Nós vamos ter que começar do zero de novo. Ninguém começa do zero. Ouça o que eu estou dizendo a você. Ninguém começa do zero. Sabe por quê? Ninguém consegue zerar o nosso calendário diante de Deus. Ninguém consegue zerar a nossa história diante de Deus. O que você fizer para o Senhor pode passar um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Mas ninguém consegue zerar. Está registrado lá, meu irmão. E até na eternidade, essa história não poderá ser apagada. Quantos glorificam a Deus e dizem. Eu creio, Senhor. A minha história está registrada. Às vezes até pode ter pessoas que até te convençam que foi zerada a tua história. Até te convençam e te digam. Oh, você chegou aí agora. Lá onde você morava, você trabalhava para Jesus. Tinha lá um destaque, era conhecido. Chegou em Jaraguá agora, vai começar do zero. Eu quero te dizer que você não começa do zero nunca. Porque o que você fez, não fez para homem. O que você fez, você fez para Deus. Se você contribuiu anos atrás. Se você contribui para o homem missionário. Se você ajuda missionários. Você não está começando do zero. O Senhor, Deus registrou tudo. Está tudo marcado. Esses sete mil homens. Esses sete mil joelhos que não se dobraram. Eles estavam registrados diante do Senhor. Eles faziam parte de um propósito de Deus. Se Deus conservou sete mil. É porque tinha necessidade deles. Deus os enxergava todos os dias. Contemplava todos os dias. Deus não conserva o que é inútil. Ele conserva o que ele tem plano. Onde aparece esse sete mil, pastor Cláudio? Importante nós observarmos que existem coisas imperceptíveis que estão ali. Ocupando um lugar. Não aparecem. Mas se elas não existissem. Mas se elas não existissem. A história seria diferente. Não haveria aquele registro. Não haveria aquele relato. Se não houvesse essas pessoas fazendo parte dessa história. Nem o Elias teria chegado onde chegou. Porque cá pra nós, irmãos. Com qualquer um, com o Elias, com qualquer um, tem hora que a força vai. Né, Deli? Primo. Tem hora que a força vai. Tem hora que você se entrega. Tem hora que você não quer mais. Pra você não tentar jogar tudo pra cima. E foi isso que aconteceu com o Elias. Jogou tudo pra cima. Mas uma força inacreditável. Não foi a oração de Elias que moveu o céu, irmão. Não. A oração de Elias era eu quero mover. A oração de Elias é eu não dou mais nenhum passo. Na direção do propósito. Por mim, paro por aqui. Mas tinha sete mil. Orando. E dizendo, Senhor. Segura o Elias, Senhor. Segura ele. Ele nos representa. Ele é o profeta mais forte do nosso tempo. Sem ele, tudo isso vai por água abaixo. Sem ele, Senhor, não vai dar. Senhor, segura o Elias. Cuida dele, Senhor. Guarda ele. Protege ele. Sete mil joelhos orando. E se a Bíblia fala que é sete mil joelhos, não fala sete mil pessoas. Se fala sete mil joelhos, fala realmente de pessoas que são importantes. Porque o homem não é importante no seu todo, meu irmão. Mas quando a Bíblia fala de joelhos, está falando que esses homens tinham propósito. Eram homens que sabiam por que viviam. Por que existiam. Não adianta só eu viver, existir, andar, caminhar, comprar, vender. Eu tenho que saber por que existo. E ninguém sabe tanto por que existe do que quando está de joelho. Quem se ajoelha sabe que a sua vida não é uma vida por acaso. É uma vida com propósito. É uma vida que tem uma direção de Deus. No momento que Elias perde a força, foram estes joelhos que o seguraram. Presente nos recursos milagrosos de Deus para Elias. Porque Elias, a Bíblia não fala dele orando nesse período com muita força, com muito ânimo. Profeta Elias não foi o único que sofreu. Enquanto Elias foi sustentado de pão e carne. Esses profetas foram sustentados de água. Pão e água. Não tinha carne no meio. Para terminar, que eu quero orar. Queridos, nesta noite, talvez o Espírito Santo nos trouxe aqui para dizer a você que você faz parte de algo maior do que você possa imaginar. Aleluia. Você faz parte de algo maior do que você possa calcular. Bendito seja o nome do Senhor. Esse contexto de sete mil, o Senhor inclui Elias. Porque Elias disse, só eu fiquei. E Deus diz, não, rapaz. Não é só você. Tem sete mil a mais do que você. Que estão contigo. Que estão junto de você. Que estão juntos de ti. Queridos, sabe por que que a obra não vai perecer? Sabe por que que o vento sopra sobre esta igreja e não balança ela? Porque Deus tem homens e mulheres fiéis nesta cidade. Que dizem, ei, ei pastor, o Senhor não está sozinho não. Eu estou aqui. Talvez não me manifesto. Talvez não apareço. Mas eu faço parte dessa história. Eu faço parte das vitórias desta igreja. Escute bem. Veja quando aparece alguém aqui. Alguém aqui. Às vezes. Já vem meio empolgado com a igreja. Já vem com certo ânimo no coração. Mas eu nem conheço a pessoa, nem vi. E às vezes nem os obreiros não viram. Sabe por que razão? Tem sete mil. Que lá no trabalho. Falam dessa igreja. Falam desse ministério. Tem sete mil apaixonados por essa igreja. Que lá no seu trabalho. Que lá quando estão viajando. Que lá junto com seus amigos. Estão sempre pronunciando. Dizendo, ei. O lugar onde eu frequento é um lugar de milagre. É um lugar de bênção. É um lugar de restauração. É um lugar de transformação. Você imagina só se isso aqui fosse movido por um homem. Coitado desse homem. Imagina se ele ia sozinho. Teria coragem de restaurar o altar. De Deus lá em Israel. Não. Ele não estava sozinho, irmãos. A força daquele homem vinha de um conjunto. Vinha de um corpo ativo. Vinha de um corpo firme. Que não se deixava apalar pelas dificuldades. E eu quero profetizar sobre você nessa noite. Nós não estamos sozinhos. Existe um corpo fortalecido pela graça de Deus neste lugar. E é por isso que essa igreja vai avançar. Ela vai vencer todos os obstáculos e todas as dificuldades. E é por isso que lutar contra um homem só. Não é bem assim a história. O Acabe pensou que estava lutando contra um homem. Acabe pensou. Eu vou pegar esse cara. Não ele. Bem porque ele era um boca aberta. Ele era um zero à esquerda. Que deixou a Jezabel mandar nele aquele miserável. Mas a Jezabel, irmão, era terrível. No mesmo dia que Elias disse. Que não ia chover. E depois agora. Elias está nessa crise tremenda. Jezabel fez uma promessa. Eu vou matar você, rapaz. Eu vou acabar com a tua raça. Porque eles acharam que era fácil assim. Não é fácil assim, irmãos. Quem luta com um crente. Não luta só com ele. Quem persegue o servo de Deus. Não persegue só ele. Quem luta contra você. Não luta só contra você. Quem persegue você. Não persegue só você. O senhor estava dizendo para Elias. Elias. Essa luta não é só tua, Elias. Essa luta não é só tua. Essa luta, Elias. É muito maior. Nós estamos em um culto missionário. E essa igreja, irmãos. Ela está unida por forças muito maiores do que aquelas que nós possamos ver. Do que aquelas que nós podemos contemplar com os nossos olhos. E é interessante. O apóstolo Paulo, ele sentiu isso na pele. Na pele. Quando ele pegava um crente aqui, perseguia outro ali, prendia outro lá. E o cara pensou, eu estou com tudo. Eu estou com força total. Mas, de repente, o amigo daqueles crentes encontra ele no caminho de Damasco e diz, Ei, rapaz, o que está pensando? Hein? Está pensando o que, moço? Por que ele está me perseguindo? Não, estou perseguindo as irmãzinhas ali. Estou perseguindo os irmãozinhos. Não, rapaz. Por que tu me persegue, cara? Esse pessoal é a minha família. É a minha turma. É o meu grupo. Se fizer para eles, faz para mim. Persegue eles, me persegue. Fazer o mal para ele, faz para mim. Ei, levante a tua cabeça. Você não está sozinho nessa batalha. Aleluia. A igreja está junto. Nós estamos juntos nesta peleja. E nessa noite, aleluia. O Espírito Santo quer trazer renovação a corações neste lugar. Quer trazer a você esse sonho não é só seu. Esse projeto não é só seu. Esse plano não é só seu. Existe mais coisas por trás disso. Existe um Deus dizendo, não. Essa vitória não alegra só você, Elias. Essa vitória vai alegrar sete mil homens que querem sair dessas covas de perseguição. Levantar a cabeça e andar nas ruas de Israel glorificando o nome do Senhor. Essa vitória não era só de Elias. Meus irmãos, e eu quero nessa noite orar. Porque eu sinto o Espírito do Senhor querendo renovar vidas neste lugar. Querendo consolar corações neste lugar. Meus amados, olhe bem, para você perceber comigo o seguinte, para encerrarmos. A Bíblia Sagrada diz, em Marcos 5, 27 e 28, quem é este que falou de Jesus para a mulher do fluxo? Quem é este que falou? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar, as vestes ficarei curada. Não foi os apóstolos que pregaram para essa mulher. Não foi. Não foi os apóstolos que convenceram toda a cidade desse cara a ir procurar Jesus. Não é só o grupo dos seletos. Tanto que os apóstolos viram homens expulsar demônio e disseram, Senhor, quer que nós impeçamos eles? Não, rapaz, tem muita gente aí fazendo a minha obra. Que vocês não conhecem, que são anônimos, mas eles fazem parte da minha turma e do meu grupo. Eu tenho uma notícia boa para dar. Você faz parte de um grupo seleto do Senhor. Ele te escolheu para te proteger. Ele te escolheu para cuidar de você. E eu quero dizer a você, se envolva com ele cada dia mais, porque vale a pena. Vale a pena. Irmãos, se nós analisarmos a palavra de Deus, quem pregou para o general Naamã? Quem pregou? Foi Eliseu? Não. Quem pregou para Naamã, irmãos? Uma menina adolescente pregou para Naamã. Lá na terra do cativeiro, ela pregou para Naamã. E Naamã foi até a terra de Israel, porque ela disse que lá tinha um profeta que poderia curar a sua enfermidade. Então, é mais do que nós. É mais do que possamos ver. É mais do que nós possamos imaginar. Nós vamos ficar de pé, porque eu quero orar. Eu quero orar aqui nessa noite. Se nós analisarmos a Bíblia, tem muitas coisas que se destacam, mas tem coisas que não se destacam. Se você ler, por exemplo, o êxodo capítulo 17, versículo 10, você vai ver o seguinte texto. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Malek, Moisés, porém, com Arão e Ur, subiram até o cimo do monte. O Moisés segurava a vara, Arão e Ur seguravam a sua mão para que ela não abaixasse. Arão, se eu perguntar, todo mundo sabe quem é. Sumo sacerdote, primeiro sacerdote escolhido para começar o mistério sacerdotal, mas e Ur? Quem é Ur? Você já leu sobre Ur? Você sabe quem é Ur? Só que o Ur estava lá segurando o braço também. Ei, não importa se ninguém falou o teu nome. Não importa que você estava lá. Não importa se ninguém lembrar de você. O que importa é que a vitória foi conquistada e você sabe que a sua oração fez parte disso. Que a sua contribuição fez parte disso. Não se entristeça se o seu nome não for destacado. Não importa. O importante é que você saiba a sua consciência. Que você durma tranquilo dizendo, Senhor, eu sei que a vitória foi conquistada, mas a minha oração faz parte desta história. Eu quero orar nessa noite. Eu estou querendo orar por pessoas que estão neste lugar. Você foi chamado. Você faz parte de um propósito. E nessa noite eu quero orar por você porque o Senhor Jesus me diz, Filho, eu quero renovar meus filhos que pensam que são menores do que aquilo que eu penso. Eu quero orar por meus filhos que pensam que talvez não são tão vistos pelo céu quanto deveriam ser. E eu quero orar nessa noite por você. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. O Espírito Santo tem uma renovação para o teu coração, renovação para a tua vida. O Espírito Santo quer, nessa noite, trazer até você o entendimento, o pensamento de valorização. Sabe por que razão? Se nós não soubermos o nosso valor, irmãos. A gente é capaz de a qualquer momento ser convencido de que nós não fazemos diferença. É capaz de a qualquer momento, meu irmão, alguém nos convencer. Se tu parar, ninguém percebe. Se tu não orar, não muda nada. Se tu não cantar, não muda nada. Se tu não contribuir, não muda nada. Se tu fechar a mão, não muda nada. Mas isso é mentira de Satanás. Não é verdade, não. Os sete mil joelhos fizeram diferença na vitória daquela nação, na vitória daquele povo. Amados, aleluia. Eu me lembro, pastor Luício, eu vou terminar. Um dia ele estava num culto. Ele tinha vendido um rádio dele, um radiozinho. O pastor Luiz já morreu há muitos anos, o pastor Luiz Silva. Mas ele foi pro culto com a oferta do rádio. E tinha um missionário. Missionário lá da Argentina, do Uruguai, não lembro bem, que estava fazendo parte daquela reunião do Chile. E ele foi pedindo uma oferta para um missionário do Chile. E o Espírito Santo disse pra ele, pega essa oferta que tu tem do rádio. E dá essa oferta. Ele tinha vendido o rádio e pensou, poxa vida, eu ia comprar outro negócio. Mas tudo bem. Ele pegou e se deixou levar pelo Espírito Santo e entregou aquela oferta. Passaram-se alguns anos. E um dia, o missionário do Chile veio a um culto naquela igreja. Veio a um culto naquela congregação, onde o pastor Luiz congregava. Ele era um jovem ainda. Depois se tornou pastor. E de repente o missionário estava pregando, olhou para o irmão Luiz Silva e disse, esse jovem que está ali, fica de pé, por favor. E o jovem ficou de pé. Ele disse, Deus mostrou o teu rosto para mim lá no Chile. E esse ano que passou, foi um ano de muita salvação de almas no Chile. Foi um ano de recursos. Essa igreja me mandou uma oferta. E eu consegui comprar o veículo que eu precisava. E o Espírito Santo mostrou o teu rosto e disse, para eu dizer a você, que as almas que eu ganhei lá, você faz parte dessa vitória que Deus me deu. Aleluia. Ele nunca iria saber isso se o Espírito Santo não tivesse trazido essa palavra revelada ao coração dele. E nessa noite eu estou trazendo uma palavra revelada ao seu coração. Você é mais do que você pensa. Aleluia. Você é mais do que você imagina. A sua vida é mais relevante que você pensa em nome de Jesus. E por essa razão ninguém vai convencer você ao contrário disso. Porque se você parar, o céu tem prejuízo. Se você parar, o reino é prejudicado. Se você parar, algo vai ser prejudicado. Qualquer um daqueles sete mil joelhos era importante para a vitória total daquela nação. Eu quero que você levante suas mãos para o céu. Nós estaremos orando nesta hora em nome de Jesus. Orando por sua renovação. orando para que você sinta realmente Deus. Aleluia. Eu faço parte de uma história maior do que eu possa pensar. Do que eu possa imaginar. Ó Deus, eu oro neste momento por teus filhos que aqui estão. Que se sentem movidos pelo teu Espírito, Senhor. Ó Deus das vitórias. Ó Deus das conquistas. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Que nesta noite vidas sejam renovadas neste lugar. Sejam tocadas neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. E me confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei. Pois eu sei que me emprestará. Não tinha voltará. Do céu pra nos buscar Pra sempre reinar Aleluia Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que eu tenho que ser Aleluia em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Renova a vida dos teus filhos Nesta noite, Pai Em nome de Jesus Deus da renovação Deus da alegria Deus do contentamento Deus do prazer Em nome de Jesus Bendito seja o seu nome Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Aleluia Tem cura nessa noite Para o teu coração Tem cura nessa noite Para as tuas emoções Para os teus sentimentos Deus te restaura Deus te renova nessa noite Filho de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Meus irmãos Eu quero encerrar essa reunião Dizendo a você que está nesse culto Essa noite Que tudo que às vezes o nosso adversário quer É que você se sinta Insuficiente Que você sinta a sua vida Como indiferente Como sem importância Deus teve que me ajudar Algumas vezes, irmão Algumas vezes Deus teve que me ajudar Porque eu me julgava Indiferente Teve algumas vezes Lá nos interiores de Minas Que eu pensei Meu Deus Quem é que vai me ver aqui, Jesus? Uma botina de Sola de Pneu de carro no pé Um chapéu de palha na cabeça Virado num caboclo, velho Lá na casa do interior E Deus teve que bradar profeticamente Dizer, filho Eu O Senhor É quem te vejo Às vezes tem que vir ânimo, irmão Esse ânimo só vem do céu, meu irmão Às vezes esse ânimo Tem que vir do céu E nessa noite Deus te trouxe aqui Pra te trazer ânimo Do céu Aleluia Olhe pra você mesmo E diga Eu sou mais Do que eu penso Eu sou mais importante Do que eu imagino A minha vida é mais relevante Do que eu possa pensar E saia dessa noite Guardando a tua casa A tua família Guardando o teu emprego Guardando a tua empresa Que você administra Para Deus Cuidando do veículo Você viaja todos os dias E que a graça do Senhor O amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo Seja sobre todo o povo de Deus E todos digam amém Vão em paz Querido Senhor Você acompanha em nome de Jesus Tchau o 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